Música Pronto, está chegando Aquiles, sendo bastante vaiado pelo público presente Aquiles, o matador, já está chegando aqui E distribuindo alguma coisa aí Está dando volta agora no ginásio Observam os telespectadores que estão dando volta ao ginásio Cumprimentando os amigos Está cumprimentando os amigos dele, olha aí Pronto, está chegando aí Aquiles, o matador Aquiles, por favor Aquiles, por gentileza É aqui, por favor Por gentileza Tudo bem Aquiles, prazer em vê-lo Prazer todo meu, eu quero agradecer a presença desse público maravilhoso Que veio aqui nos prestigiar Dando o ar da graça de todos vocês Vou fazer o possível para vencer essa luta Porque essa é a minha vingança Essa é a minha vitória E eu não vou abrir mão dela De forma nenhuma Para isso eu estou preparadíssimo Antes de você receber o troféu do seu Oswaldo Benjete Qual o recado que você daria para o Michel Cerdan agora? Primeiramente O único recado que eu daria para ele É que ele tenha calma e venha bem calmo Porque eu acredito que neste momento ele está tremendo de medo O louco Bem, senhores telespectadores O seu Oswaldo Benjete Vai entregar o troféu ao Aquiles Pela sua participação Nessa festa maravilhosa Beleza, pronto Obrigado Oswaldo Benjete Eu quero agradecer Esse incentivo E este belíssimo troféu Que me foi entregue aqui Por um grande amigo E apreciador Dos bons espetáculos E da luta livre Oswaldo Benjete Muito obrigado Por esse troféu maravilhoso Pronto Pode entrar na jaula Aquiles Simone Segura o troféu do Aquiles Aquiles vai para a jaula agora Vai para a jaula Pode ir para a jaula Vai para a jaula Já entrou na jaula? Pronto Para enfrentá-lo Para enfrentá-lo Com 103 quilos Ele aceitou essa revanche Porque não quer que fique dúvidas Sobre a sua superioridade Sobre o seu adversário Ele já declarou publicamente Que após sua vitória Sobre Aquiles Não lutará mais Encerrando a sua carreira Sobre o ringue Eu tenho a honra Eu tenho o prazer De trazer O fenômeno brasileiro Michel Zeldon Já está chegando aí O fenômeno da luta livre Se vencer Aquiles hoje Estará consagrado Já está chegando Michel Zeldon Público denirante Público com força De 5 a 0 para receber Michel Zeldon Ele está se aproximando Sendo recebido com carinho Com aplauso Veja que alegria O público É o público Aplaudindo Carinhosamente Michel Zeldon Público jamais visto na luta livre Público jamais visto Em qualquer ginásio de esportes Para prestigiar o lutador Que se destaca E se consaga Junto ao seu público Já está chegando aí O fenômeno brasileiro Michel Zeldon Tudo bem Michel Tudo bem Tony Eu quero agradecer Quando eu pedi Para virem comigo No ginásio de tapecerica Eu não esperava tanto hein Não esperava tanto Muito obrigado gente Muito obrigado Muito obrigado Tony a única coisa Que eu lamento É que eu Eu deveria ter dois juízes Dentro do ringue hoje Eu não sei o que aconteceu Para mim Existe tramóia A múmia não tinha nada O que fazer aqui hoje A múmia apareceu O meu juiz Deu para vocês perceberem A jogada do Aquiles Não deu? Deu para perceber? Não preciso falar nada Para ninguém Quem preparou isso? Não preciso falar Está aqui Esse homem preparou tudo isso daí Inclusive a entrada da múmia Hoje aqui Inclusive a entrada da múmia Esse homem que está em cima do ringue Ele é o responsável Por tudo que está acontecendo Bem Michel Você vai receber da mão do senhor Oswaldo Bengetti O troféu pela sua participação Senhor Oswaldo Por gentileza São troféu que ofereço a você Por ser um dos melhores lutadores do ringue Dentro do Brasil Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Michel Beleza Michel Sertan Se você tivesse que dar um recado agora Antes de começar o combate Nessa jaula aqui atrás Nesse combate mortal Que daí Olha Para escapar daí O que ficar está morto O que você diria para o Aquiles? Aquiles Aquiles Se eu descobrir que o meu juiz Foi nocautado por sua causa Eu vou matá-lo em cima do ringue Aquiles Vem Senhores telespectadores Michel Sertan Prazer em vê-lo Boa sorte Muito obrigado Tony E pode subir no ringue Pode subir na jaula Pode subir na jaula Dentro da jaula então Michel Vamos aplaudir Michel Sertan Com carinho Vem Eu vou trazer o juiz O juiz O juiz deste combate mortal O juiz deste combate mortal É o temperamental Índio Saltense O juiz O temperamental Índio Saltense Michel já está se preparando Para entrar na jaula Já está se preparando Para entrar na jaula O índio Saltense Já vem chegando aí Pronto Agora a emoção Vai tomar conta Do seu televisor A emoção Vai tomar conta De você aí na sua casa Porque eu estou passando a bola Para uma das vozes Mais bonitas da TV brasileira Carlos Vamos lá dar isso Pois é Daniel Mário Tudo pronto Tudo pronto Daí o cenário A festa A jaula E o árbitro Deveria ter subido Outro árbitro O Jorginho Só que o Jorginho Como disse o Michel Serdar Por uma tramoia Que pode até ter tido A participação do Aquiles Na entrada da múmia Saiu o Jorginho daqui Contundido E não pôde Participar desta quinta luta Foi levado para o hospital Tramoia houve realmente Olha ele, Valadares Não pode ser de outra maneira Olha a cara dele Daí o Aquiles O matador Está sendo fechada a jaula Nesse momento Repare aí Do lado esquerdo Do seu vídeo Está sendo fechada A última parte da jaula Está quase tudo pronto Vamos ver A única coisa Que eu não estou gostando É ter ficado Só o Endos Altence Para o final desta luta Olha o Perninha Está ali agora Pelo menos uma coisa O Perninha Atenção Vamos para o primeiro round O Perninha não vai poder entrar Começa a luta Primeiro round Espetacular Prepare o seu coração Vamos que vamos Dois gigantes Fenomenais Da luta livre Olha só Michel Cerdan Observando Aquiles Tentou bater Aquiles Cercou Cercou Chegou no corner Ali E o Aquiles E o Aquiles Estava rindo Sarcasticamente Você viu Ainda estudando Os dois Olha só Aquiles rindo Olha para o Perninha Olha para o Perninha Aquiles pegou na chama de braço Aquiles pegou na chama de braço Provendo o Perninha Voltou Michel Cerdan Michel Cerdan Então o Aquiles Vai Michel Começou o ataque Está jogando ali Na grade, jogando na grade Olha só o Michel tentando O Aquiles Está encostado na grade É o mesmo que encostar nas cordas E aí o Michel Não pode ser atacado Olha aí, jogou ele Olha lá de novo A batida com a cabeça na grade Ali do Aquiles no batador Olha como ele começa a sangrar Olha como o Aquiles começa a sangrar Aquiles já começou a sangrar e muito E muito Olha como o Aquiles se encontra já sangrando Minha gente É apenas no primeiro nome Michel Zerdin chegou chutando Pode até acabar a luta agora Olha só Tocou, tocou, tocou Sol ao longo, sol ao longo Como estava socando o pilão Michel Zerdin Sol ao longo Terminou o primeiro round E agora E agora até Com justiça O William Zerdin se aplica uma falta Não tem condições de continuar Não tem condições de continuar Eu já Trabalharia com essa luta agora Olha o Amazonas lançou o futuro hoje Kit Slim A solução para limpeza de sua empresa O sucesso foi tão grande Que a Amazonas lança agora O Kit Slim Residencial 70 produtos selecionados Nas melhores marcas Para você suprir a sua casa De produtos de limpeza Durante um mês Kit Slim Para empresa E Kit Slim Residencial A maneira mais prática e econômica De você comprar produtos de limpeza E você só paga 5 dias depois da entrega Ligue agora Ligue 9187066 9187066 E a Amazonas leva o seu Kit Slim Em sua empresa Ou em sua casa Olha, galera Não há condições de ir Começa o segundo round Começa o segundo round Olha o Aquiles Olha o Aquiles Michel Sator Bate daqui Bate no limpe Viva a galera Vem a loucura Olha o pé A galera Delira A galera A galera está vindo à toa Aquiles o matador De calção na mão No bagaço No bagaço Não, olha o que ele está vindo Vai tentar o Michel Sator Sair da zona O Aquiles foi lá E puxou, Michel É de quem sair da zona Vitória Isso que é importante E olha aí Olha só Aquiles vai lá E começa a morder Na careca Agora no Michel Sator A situação se inverte agora Olha aí Minha gente É o Michel Quem salva demais Agora Com a cabeça Sangrando também O Michel Sator Olha o Aquiles Soca o pedão Bim Aquiles Vamos O Michel Sator Tem que lhe matar Olha só Olha o estado Dos dois lutadores Dois gigantes É uma luta De titãs E o Aquiles O vampiro Dali já Chupando o sangue Do Michel Enfim Olha só Como o Pingo Sangue Deus do céu Deus do céu Olha o Michel Michel preso Michel preso ali Cata a relação E consegue Mas é uma luta De gigantes É uma luta Para quem tem Coração forte Vai Michel Cabeçada no Aquiles Olha a dona Aida ali A emoção Da dona Aida É demais Olha só Pimba direto Do Aquiles Capa atrás O Michel tem que aproveitar E sair do ring Para ganhar a luta Exatamente A gente tinha que fazer O Michel Sator Poderia tentar subir Agora está aí falando do ring Porque o Aquiles está morto Olha só É de impressionar É de impressionar Olha a batida Na cabeça Do Michel Sator Aquiles Bate com a cabeça Do Michel ali No ferro Outra vez E começa a socar O pinão de novo Michel Bovinda Michel Bovinda Inveja a forção Da luta Viva Michel Aquiles bate também É uma luta Espetacular Michel Bate de um lado Aquiles de outro Sou ao gongo Sou ao gongo Termina o segundo round Termina o segundo round Desse combate Que é realmente O maior acontecimento Da luta livre Em todos os tempos Nunca vi coisa igual Nunca vi coisa igual E tenho certeza que você também Nunca viu coisa igual Que coisa impressionante Uma luta de titãs De dois gigantes De dois gigantes Aquiles está aí Todo ensanguentado Mas é um gigante Michel Sator Do outro lado Também todo ensanguentado E é também um titã É para dar Não é mole não Você veja a situação Como você disse Uma luta de gigantes Realmente Onde os dois lutadores Estão se matando Em cima do ring Agora Isso Vai para lá Vai para lá Aqui está com o ar estourado Não pode acontecer Mas o Michel também está Mas o Michel também está É o Michel também está Olha se você estiver Interessado no show Com os verdadeiros gigantes Do ring Ligue para 2905210 E fale com a dona Aida Vamos para o terceiro round Nesse combate fantástico Nesse combate tão esperado É a revanche mortal A revanche mortal Dentro da jaura A vitória será de quem Sair de dentro da jaura Olha Michel Vamos lá sentir Filmeira Na perna Na perna esquerda É a perna Bichara No Aquiles Vamos Michel Pode fazer uma levanta A galera Todinha de pé Vibrando com Michel Michel Zandrã Tenta o enforcamento Michel não consegue sair Olha o sangue escorrendo Olha só Deus do céu Olha só O que é O que é Força A medicação de dois monstros A vitória será de quem sair da jaura A vitória será de quem sair da jaura É bom dizer isso A vitória será de quem sair da jaura Olha o Aquiles de novo tentou sair Michel puxou o Aquiles Espere para se outra vez para dentro do Para dentro do Port Bitcoin Conta agora o enforcamento Tanta agora o enforcamento Junio está ali para ver, para conferir, o Winnie Soltense, começa a soltar o primeiro agora, o Michel Cerdão, aqui ele sai, Michel Cerdão continua atacando, e o Aquiles vem de lá, são dois gigantes, mas são dois gigantes, Michel cambaleia, Michel tenta subir, com as forças que ele gosta, Michel tenta subir, Aquiles não deixa, Aquiles não deixa, e bate agora na segura, os dois outra vez no tablado, os dois outra vez na nona, ficam todos imobilizados, só o gol, só o gol, só o gol, só o gol, só o gol do, Michel Cerdão está batendo, o gol do Aquiles está batendo, mas só o gol do, já terminou o round do número 2, e o Michel está batendo a mão do Aquiles agora, terminou o round do número 3, desse combate fantástico, extraordinário, aqui em Record, aí você que é mais importante, uma louva, louva especial a todos aqueles, que de uma forma ou de outra, contribuíram para o sucesso desta festa extraordinária, que estamos fazendo aqui em Tabicinica na Serra, olha só a situação do Aquiles, o matador, que coisa, impressionante, agora isso é uma demonstração, é uma demonstração do êxtase esportivo, da vontade, da cana, da fantástica preparação desses dois atletas. Exatamente o que eu ia dizer, Valadares, é impressionante a resistência que tem o Aquiles e o Michel Cerdão, porque como você disse no início, é uma luta de gigantes, eu mesmo estou aqui apreensivo, nervoso, porque eu se fosse mediador dessa luta, já teria jogado a toalha para alguém, para o Aquiles, já teria jogado, olha a situação dele, o homem está morto, Valadares, olha o ponto de concluência, não tem fama nenhuma. É o quarto round, vamos que vamos, vamos que vamos. TV Record São Paulo, cada sete, no comando daquele que é a quadra de televisão, bate o Aquiles, bate o Michel, bate o Aquiles, bate o Michel, bate o Aquiles, bate o Michel. Bate o Michel, bate o Aquiles. Olha o Aquiles tenta subir e o Michel também. O Michel tenta sair, olha lá em cima, e ela passou lá para cima. Olha só, bimba do Aquiles, bimba de lá. Olha só que coisa impressionante, que demonstração de cara, caiu, caiu Michel. Olha o Aquiles tenta sair. Michel chegou na porta do Aquiles. Agora, a bimba, a bimba de novo, não é possível, não é possível. O Major tirou o Aquiles ali dentro. Tirou o Aquiles ali dentro. Tirou o Aquiles ali dentro. Aquiles o matador saiu da zona. E é o vitorioso. O que é isso? Aquiles o matador saiu da zona. Com a ajuda da búmia. Com a ajuda de terceiros. Com a ajuda do pelo, do Mozart e da búmia. Ele foi ajudado, mas saiu da zona. Estão previsto que quem saísse da zona, que seria o vencedor. Ganhou o Aquiles o matador. Com a ajuda de terceiros. Ganhou o Aquiles o matador com a ajuda de terceiros. Ele estava quase saindo. Mas aí foi ajudado. Foi ajudado por Aquiles. Foi ajudado pela búmia. Foi ajudado pelo pelo, pelo Mozart. Para que ele pudesse ultrapassar a zona e sair do game. Aquiles o matador ganha. A devante mortal. Olha aí o Aquiles. Olha aí o Aquiles. Cantando a vitória que não foi só dele. Que não foi só dele. Teve a ajuda e aí a desolação. A imagem da derrota do Michel Zerdin. Está chorando. Chorando o Michel Zerdin. E o problema é que nada estava previsto na regra. Se pudesse ou não. Se pudesse ou não. Ser ajudado. Se poderia ou não ser ajudado. Se poderia ou não ser ajudado. Isso não estava na regra. E aí você viu o Michel Zerdin ser abraçado pelo brazão. Ser abraçado pelo brazão. O desespero, a desilusão de Dona Aida, a esposa de Michel Zerdin. E Aquiles com a derrota da vitória. Michel Zerdin lá no centro do ringue. O filhinho nosso é o Zerdin também chorando. Juntou a mãe. Desiludidos, tesourados com a derrota de Michel Zerdin. Uma derrota que não foi apenas conquistada na vitória de Aquiles. É claro que Mozart, que metralha, que a múmia ajudaram a sacar, a sacar o Aquiles ali dentro. Mas isso não estava previsto. E por isso o Aquiles usou dessa artimanha. Foram lá e tiraram ele. Ajudaram. Ajudaram. Mas isso não estava previsto na regra. E assim ganhou o Aquiles. Não conquistou a vitória apenas através dele. Mas foi uma vitória. Numa luta de gigantes. Numa luta de titãs. Jamais vista na luta livre. Em todos os tempos do Brasil. Valar, você vai me perdoar. Mas eu estou aqui. No estado de dinheiro. Você não imagina. Porque o seu Aquiles... Me chamou Aquiles aqui, por favor. O que é o Aquiles? Mas a gente tem uma coisa. Eu vou admitir. Porque ele fez o seguinte. Ele fez o seguinte. Você não ganhou a nossa vez. Não foi o resto. Ele ganhou. Ele ganhou a luta. Porque na regra da luta não estava escrito que não poderia ser ajudado. Ele ganhou sim. Ganhou sim. Agora, foi uma vitória revoltante. Por quê? Porque os lutadores ajudaram ele a sair de lá de dentro. Entretanto, o senhor Michel Cerdan e o senhor Aquiles não tiveram o cuidado de coibir isto. E como ele unçou da arte manha do que ele poderia fazer na luta, ele conquistou a vitória. Mas uma vitória que poderia ter sido de Michel Cerdan ou do próprio Aquiles. Porque foi uma luta de gigantes. Qualquer um dos dois que vencesse a luta estaria realmente em boas mãos da vitória. Eu concordo com tudo que você disse. Eu não vou tirar uma palavra sequer do que você disse. Agora, o senhor Aquiles é testemunha que eu fui uma das pessoas que fiz com que essa luta fosse realizada. Porque eu achei que o Michel Cerdan ganhou na covardia. Na covardia com o Caibro. Hoje, quem ganhou na covardia foi o Aquiles. Peraí, 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 peraí. Vamos agora botar a ordem na casa. Peraí, o que você quer dizer? Valadares, eu só tenho duas coisas a dizer para você. Porque você é coerente, Valadares. Não esse boneco que se encontra aqui. Você é coerente. Esse aqui é Michel Cerdan. Há toda prova e haja visto que já é comprado por ele. Agora, Valadares, você não. Você é consciente. Você é honesto. Se você falar para mim que eu ganhei desonestamente, acredite. Porque foi desonestamente. Mas pagamos com a mesma moeda. Ele também, Valadares, me venceu desonestamente. Eu disse claramente que você é testemunha. Eu falei, não importa quem vai vencer e como vai vencer. O importante é o vitorioso. Eu disse também, quando ele me entrevistou, ele que use todas as armas dele. Eu vou usar todas as minhas. As minhas venceram.